Renata Bispo participando hoje com a gente. No bloco anterior, nós ensinamos você o básico, né? A base do nosso enfeite de pótamo, Papai Noel de estrela. E agora tem a finalização com as orientações da montagem da peça. Com você, Renata. Tá. Olha, esse aqui é o famoso carapinha, tá? Você vai estar cortando. Depois eu vou deixar todas as medidas certinhas, tá? Ah, legal, a gente coloca no site. As coisas, isso. Aqui nós vamos estar usando uma tirinha de 22 por 3 centímetros, tá? Um sepoco. Um segredinho, você pode dar uma esticadinha que você depois, pra ele não estar desfiando. Você dá uma esticadinha, o bom da carapinha é isso. Uma puxadinha. Isso, ó. Puxa. Vem com a cola quente. Coloca aqui. E vamos dar toda a volta, ó. No... No chapéuzinho aqui. Aí você mede aonde vai. Dá mais uma puxadinha. Vem aqui, olha. Finaliza. Aí sempre aqui, Tati, olha, pra não ficar aparecendo a emenda, dá uma puxadinha. Gruda bem, olha. Tá? E você ajeita. Ó. Não fica nem parecendo a emenda. Clica. Tá? Aí aqui, o que nós vamos estar fazendo? Vamos estar fazendo os olhinhos dele. Pra quem quiser, pra saber mais ou menos a direção, eu geralmente coloco sempre um dedo, assim, ao meio, olha, tá? E marco com o... Com o lápis, ó. Que daí você sabe que a... Os olhos vão sair centralizados. Vem com a linha. Aqui por detrás, aonde você fez o pontinho. Puxa. Trouxe aqui, olha. Isso daqui é uma... Uma bolinha, uma conta, né? Mas tem que ser a bolinha, Tati. Tá? Que geralmente usam aqueles miçangões, não dá certo. Bolinha é o melhor. Passou. Volta aqui novamente. Sai por aqui. Tati, eu queria mandar um beijo pra Alessa Mendes. Beijo, Alessa. Alessa que também já participou com a gente. Isso. Não é? Uma fofa faz trabalhos lindos. Faz. Tem vezes que a gente fica até de madrugada no Face. Nos falando. Alessa, uma amiga, assim, virtual, assim, que eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas... Mas terá. Com certeza, né? Aqui, eu vou só mostrar pro pessoal que tá em casa. Esse truque pro olhinho ficar fundinho, né? Então, ela puxou do outro lado. Tem o rostinho em detalhes. Você vai fazer isso também com a outra bolinha. Cola o nariz. Isso. Cola a barbinha, que é uma lã. O pessoal em casa pode usar a lã que tá em casa. E a montagem do corpinho, também você faz tudo com colagem, né? Tudo com colagem. Não vai ter tempo de colar, mas tem a peça pronta, gente? Ó, não tem segredo. O copo é uma estrela que você vai fixar a cabeça. O chapéu já tá finalizado, né? Você começa por cima. Aqui é um saquinho de tecido. Isso. Simulando o saquinho de presente, né? Do Papai Noel. O pezinho é o barbante. Dobrado. Cola. E você prende ele por dentro da botinha. Os contatos da Renata estão no vídeo, qualquer sugestão, orientação. Quero agradecer demais a sua presença e já faço convite pra voltar. Ah, com certeza. Obrigada de coração. Eu quero agradecer muito o carinho que eu recebi do filho. Um fofo. Um massinho. Um beijo pra você, viu, massinho? Obrigada, Renata. Eu quero agradecer.